Música O presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, estiveram em Porto Alegre nesta quinta-feira para a posse do novo presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o desembargador Victor Luiz dos Santos Laos. A nova administração assume a gestão até 2021. No seu discurso, Laos enfatizou os desafios do tribunal diante do momento econômico do país. Estamos todos cientes das dificuldades que se avizinham, nomeadamente, de ansiosa recuperação da economia nacional e de outro, de produção de despesas e de redução de investimentos. Caso aquele desejo seja apenas isso, uma patriótica expectativa. O desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores deixa a presidência para integrar a oitava turma no lugar de Laos. As mudanças vão impactar a operação Lava Jato em segunda instância. Thompson Flores será um dos três desembargadores que vai julgar o recurso do ex-presidente Lula no processo do sítio de Atibaia, o que deve acontecer em maio do ano que vem. Após a cerimônia, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, comentou a prisão de assessores do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, na investigação sobre supostas candidaturas de laranjas do PSL em Minas Gerais. Disse que se for comprovada a culpabilidade do ministro, ele será substituído. Mourão também falou sobre o episódio do militar brasileiro detido com drogas em Sevilha, na Espanha, durante viagem do presidente Jair Bolsonaro. Foi um episódio lamentável, fica muito claro que aquela tripulação não tem nada a ver com a tripulação do presidente da República. Agora, o que tem que ser investigado? Tem um inquérito aberto pela Força Aérea, tem a própria investigação da Polícia Espanhola, que quer saber para quem seria destinado aquela quantidade de droga, e no nosso caso aqui é ver se tem algumas outras ligações aqui no Brasil. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, não concedeu entrevista à imprensa. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto